A crise hídrica aqueceu as vendas no comércio de água mineral, mas apesar de comemorar o faturamento, o setor também torce para a volta da chuva. Mais galões de água mineral para serem entregues. Os pedidos por telefone não param. Eu vou ligar para o Adilson e deixar pelo menos um aí, que ele está com cinco no carro, e ele vai voltar a carregar e levar mais para você aí. Até dez dias atrás, seu Ademilson vendia cerca de 180 galões por dia. De lá para cá, esse número passou para 400 unidades. Tudo o que ele recebe não dura mais que dois dias. E o pior é que não é possível aumentar a disponibilidade de galões para a população, já que por causa do aumento na demanda, nem as empresas que fabricam as peças estão dando conta de atender os pedidos. Os fabricantes de garrafões não têm garrafão, está tudo agendado a produção deles, há dois, três meses que estão querendo agendar para nós. E nós precisamos comprar galão para poder repassar para o cliente. E o cliente vem comprar e eu não tenho galão para vender, não estou vendendo. Nesta outra loja, a situação não é diferente. As vendas passaram de 70 para 180 galões por dia. Dos 400 que chegaram nesta terça-feira, 200 já foram vendidos. Regiane, que comanda o espaço há sete anos, afirmou nunca ter visto essa situação na cidade. Realmente não, nessa época de outubro não. Eu estou percebendo que as pessoas estão comprando galão a mais, porque está muito grave a situação da água. Para não se perder com tantos pedidos, foi preciso usar um caderno para anotar tudo. Além disso, foi contratado mais um motoboy e a filha e o genro dela também estão dando uma força. Apesar do lucro que está sendo proporcionado neste período, uma coisa é certa, a torcida pela chuva. Porque senão, daqui a pouco a gente vai ter água nem para beber, né? Precisamos de chuva. Sem chuva não somos nada. Olha, e o apelo para o fim da estiagem é tão grande, que um grupo de teatro decidiu fazer uma performance inusitada hoje à tarde no centro de Campinas. No Largo do Rosário, um verdadeiro ritual em torno das garrafas vazias. Com mantras e canções indígenas, o propósito era único. É dança da chuva, né? O grupo faz parte da Companhia de Dança e Música Tugudum. Segundo o organizador, uma forma espontânea de acabar com a estiagem prolongada. O ato chamou a atenção de quem passava. É interessante, né? De repente, quem sabe realmente chove, né? Eu acho que é válido, eu acho que tudo é válido. Mas que chova! Com tanta torcida, não é que apareceu uma nuvem? Agora, se vai chover... Ah, vai! Tenho certeza que vai chover. Eu lhe pergunto também, vai chover ou não vai chover? Claro que vai, meu irmão! Acho que só essa dancinha do Tugudum não vai resolver, não. Precisa trazer a tribo Pataxó, a série de indígenas lá para tentar ver se resolve. Olha, a falta d'água alterou a rotina dos agricultores. Em Campinas, mesmo que ainda não sofreu com a seca, vem adotando medidas de contenção e ficando de olho no céu, torcendo pela chuva. Depois de vários meses sem chover de maneira mais intensa, quem sofre com o clima seco são as hortaliças. A situação fica ainda mais complicada, porque com a crise hídrica enfrentada no estado de São Paulo, molhar a plantação passou a ser algo regrado. Nesta horta que fica na região do Parque Itajaí, em Campinas, o sistema foi alterado, apesar de toda a água usada aqui sair desta nascente. Os agricultores não usam água tratada para trabalhar. A gente tinha um sistema de aspersão. A aspersão é uma irrigação que já está se tornando obsoleta, porque ela molha muito mais lugares que não são necessários de molhar, tem uma eficiência baixa. A gente está fazendo, pela falta de dinheiro, a aplicação da água diretamente no canteiro com mangueiras e bombas. E essa economia é exatamente a regra número um do projeto da horta comunitária, montado por esses agricultores, dizer não ao desperdício da água. A gente faz no processo de formação a responsabilização das famílias que vão estar. Então, ou seja, o uso consciente da água, racional, de maneira responsável, faz parte...